E a obsolescência programada, planificada, ela é a expressão dos limites do modo de produção capitalista. Porque o Marx vai dizer, lembram, o que é modo de produção? Modo de produção é composto de dois elementos, forças produtivas materiais e relações sociais de produção. Quando uma incrementa a outra, serve de propulsora da outra, o modo de produção vai se reproduzindo indefinidamente. Modo de produção antigo, feudal, escravista e capitalista. Quando elas entram em contradição, o Marx diz isso no prefácio da contribuição à crítica. Quando elas se contradizem, entram numa fase de choque, de negação, contradição, entramos naquilo que o Marx chamava de revolução. O que é revolução? Revolução é a expressão política da contradição econômica entre forças produtivas materiais e relações sociais de produção. Então, é isso que o questionador está dizendo aqui. Nós vivemos num mundo em que há forças produtivas, tecnologia, inteligência, para ter vacina para todo mundo, para ter alimento para mais do que habitantes na Terra, mas não é o que tem. Tem vacina para poucos, tem alimentos para muito menos do que gente na Terra e todo ele envenenado. Por quê? Porque as relações sociais de produção capitalistas impedem, entravam, contradizem as forças produtivas materiais. Nós vivemos uma evidente época de revolução. As forças produtivas materiais estão muito à frente das relações sociais de produção, que são vetustas, que são contrárias à humanidade. É isso, questionador. Muito bom. Muito bom. Obrigado.